2016 começou com mudanças nas alíquotas de vários impostos, ICMS, IPVA, IPI. Saiba como estes aumentos atingem os preços dos produtos. Viemos a um shopping de Brasília. Aqui encontramos a dona Ilse. Ela quer comprar um celular e sabe que com a medida provisória 690 do ano passado, foram revogados os benefícios fiscais do programa Inclusão Digital. Por conta disso, os smartphones, tablets, computadores que tinham redução da carga tributária, passaram a ser tributados em quase 12% de PIS e COFINS. A dona Ilse foi fazer uma pesquisa para ver o que mudou nos preços. Veja como foi a conversa com o primeiro vendedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Houve aumento aí de imposto sobre a compra de celular? Tendo de quanto por cento? Janeiro? Janeiro. Só depende da marca, né? Na faixa de 9%. Quanto? Na faixa de 9%. Só que o valor é exato. Ah, dependendo da marca. É, dependendo da marca. Mesmo sem saber os percentuais corretos, novamente, na segunda loja, a vendedora confirma o reajuste. Querida, é o seguinte, eu estou querendo comprar um celular, mas eu estou preocupada do imposto que foi colocado agora em janeiro. E foi alto? Foi alto? Foi de quanto por cento? Ixi, eu acho que foi bem alto. Teve um aparelho que era de 700, foi para mil? Mil? Eu não falo percentual. Não, não falo. Na terceira loja, a dona Ilze conseguiu encontrar uma forma de se livrar do aumento de impostos. Escolheu um aparelho que não é lançamento e que teve o preço reduzido. Vou ficar fora do lançamento, vou pagar 50% do valor do imposto de um novo, porque eu estou tendo 50% de desconto na troca. Na pesquisa, ela viu que um imposto representou o aumento no preço final. E teve uns bem representativos os valores que elevou o preço do celular. E não parou por aí. Em 20 estados e no Distrito Federal, os governos locais elevaram a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O tributo estadual é um dos que mais pesam sobre serviços considerados essenciais, como telefonia e também produtos como cosméticos, bebidas alcoólicas e cigarro. É o imposto... a própria sigla já nos diz. O CM significa Operação de Circulação de Mercadoria. E esse S é prestação de serviço. Mas não qualquer prestação de serviço. São prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e serviço de comunicação. Por isso que a telefonia paga ICMS. Não porque circulou a mercadoria, mas é porque é serviço de comunicação. Então, o frete de um transporte de um estado para o outro paga ICMS. A venda de um relógio paga ICMS por causa do CM, Circulação de Mercadoria. Então, é um imposto que abrange muitas atividades econômicas. É o mais importante para os estados em termos de arrecadação. Outra cobrança que ficou mais cara foi o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Ele subiu em 12 estados e no Distrito Federal. O imposto sobre herança e doações, conhecido como ITC-MT, aumentou em 10 estados e no Distrito Federal. Enquanto isso, o governo federal elevou o IPI, imposto sobre produtos industrializados de bebidas, chocolates e cigarros. Com isso, os produtos terão a tributação elevada a partir de maio deste ano. Nem sempre há a necessidade da autorização do Congresso ou dos legislativos dos estados e municípios. O advogado Erick Indrilo explica que a alíquota sobre alguns impostos, como o IPI, pode ser alterada diretamente pelo Poder Executivo. Alguns impostos oneram campos estratégicos em relação à União, que ela tem interesse, cujos quais ela tem que dar respostas rápidas, sem ter que passar pelo complexo processo legislativo. E a Constituição sabe disso. O IPI é um deles. O que é o IPI? Ele onera a produção industrial. A produção industrial estratégica para a União é... A União pode estimular a produção industrial de determinado produto? Sim. Pode desestimular? Sim. E como é que ela faz isso? Aumentando ou diminuindo a carga tributária. Mas nós, contribuintes, devemos apenas aceitar a elevação de impostos? O especialista no direito tributário fala que o contribuinte também pode questionar quando existe alguma irregularidade. E chegar à conclusão de que o Estado não observou a Constituição, o Código Tributário, as leis cujas quais deveriam se reportar, ele pode e deve buscar o auxílio de um profissional da área do direito, um advogado especialista nessa matéria de tributação, e ajuizar diversas ações que ele poderá lançar à mão. Mandado de segurança, ações declaratórias, para que o juiz conceda uma ordem para afastar aquele tributo ou aquela carga tributária considerada indevida. O repórter Justiça termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens anteriores no portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto